Em São Lourenço do Sul aconteceu o evento nacional do sétimo Ortipanque sobre plantas alimentícias não convencionais, reunindo especialistas e agricultores para promover a valorização e estudo dessas plantas essenciais para a biodiversidade alimentar. Entre os dias de 23 a 25 de abril, São Lourenço do Sul se tornou palco para o sétimo Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais, mais conhecido como Ortipanque. O evento reuniu cerca de 400 participantes, entre técnicos, agricultores, professores e estudantes de todo o Brasil, e teve como objetivo promover o estudo e a valorização dessas plantas importantes para a diversidade alimentar. Bom, as Pank por muito tempo foram vistas como apenas plantas espontâneas, que nasciam no meio das hortas, dos jardins, das estufas. A gente tem um extrativismo ainda que não tão organizado, com regularidade, mas as pessoas têm como um coletável. Fazem um extrativismo para o consumo próprio ou levam para as feiras. Isso também é muito bom e é muito importante que continue. Então esse é o grande mérito do Ortipanque, é trazer esses elementos formativos e essas técnicas para a gente diversificar a produção agroecológica de hortaliças. Há 68 anos a Emater trabalha com plantas bioativas, que são aquelas plantas que são alimentares, que são aromáticas, que são medicinais, e também as tóxicas que a gente precisa conhecer para poder interagir e integrar com essa natureza tão forte, tão potente que nós temos. Porque a gente não tem como pensar em pães sem pensar na nossa agroecologia, sem pensar na forma que elas são produzidas e como é que a gente traz isso cada vez mais para a vida das pessoas. O ponto alto do encontro aconteceu no dia 25, com a realização de um dia de campo na propriedade Sítio Espinino, onde os participantes tiveram a oportunidade de identificar diversas pães na prática, incluindo hortaliças folhosas, tuberosas, frutos e entre outras, fortalecendo assim o conhecimento e a disseminação dessas plantas, a fim de promover a segurança alimentar e a preservação da biodiversidade. Bom, os principais avanços que a gente observa hoje em dia, em relação às pães, é um conhecimento cada vez maior, um resgate, um reconhecimento, uma ressignificação cada vez maior, e principalmente para os usos nos quintais produtivos, na agricultura familiar também, no meio rural, e no meio urbano, nos quintais, nos jardins produtivos, no jardim comestível, às vezes com um paisagismo produtivo, com uma compreensão maior também dos sistemas produtivos, e esse é o papel da Embraa Portaliças aqui como parceira nesse trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Então a minha ideia é trazer pessoas aqui para o sítio, para fazer experiências gastronômicas com as pães, porque eu tenho uma vontade de fazer um sushi na roça e trazer a galera para comer sushi e coletar as plantas e usar as plantas daqui. Então eu acho uma maneira legal de popularizar as pães através do sushi. Organizado pela Universidade Federal do Rio Grande e coordenado pela professora Jaqueline Durigon, o evento teve apoio da Ematera e RSSK e a participação de 34 extensionistas rurais das regiões de Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Caxias do Sul. A Ematera está presente nesse evento porque ela foi apoiadora, e nós estamos aqui capacitando os nossos técnicos. Somos hoje 34 colegas extensionistas rurais entre área social e área técnica agronômica que estão tendo essa oportunidade de capacitação, de formação. Com uma programação diversificada, as palestras foram ministradas por renomados especialistas sobre o tema, como o pesquisador Nuno Madeira da Embrapa, o biólogo Valdely Kinnup do Amazonas, além de outros convidados. E desde, em princípio, ele foi um evento muito pensado, incluindo não somente a comunidade acadêmica, mas os agricultores. Teve um espaço de trabalhos, a submissão de trabalhos, e esse trabalho também veio de universidades de todo o país, de São Paulo, de Rio de Janeiro e afins, do Amazonas também. Teve também a questão da feira, também teve o lançamento do selo, do PAN, que agora a gente tem o selo dos Correios. Também foi lançado o livro das 20 espécies do Sul aqui, que é a parceria da FURG com a Embrapa, que a nossa professora Catarina e alguns alunos da FURG também estão participando. Conceição, natural de Moçambique, na África, e estudante de doutorado na Universidade Federal de Pelotas, relata que experiências como essa são de extrema importância para levar inovação e uma nova visão de realidade para o seu país. O Sambique é um país que passa fome, e eu consegui ver que tem muitas estratégias que podem ser desenvolvidas dentro das PANs para poder reduzir essa dificuldade que o meu país passa. O nosso grande desafio agora é esse, é como é que a gente faz cada vez mais pessoas conhecer esse universo, que é o universo PANs, e poder trazer isso para dentro da sua casa, da sua mesa, da sua rotina, da sua vida. O evento foi uma oportunidade para a troca de experiências e novas formas de produção alimentar, além de incentivar práticas agrícolas mais sustentáveis e diversificadas tanto no Brasil quanto em outros países. E PANs que não é só mato, PANs que é castanha, é tuberosas, é amilácea, é um mundo à parte que o Brasil, o governo federal, em vários ministérios, deve empenhar esforços para que a gente valorize a nossa sociobiodiversidade, para ter palmitos diferentes, frutas diferentes, e diversificar o nosso repertório, a nossa carta de geleia, a nossa carta de azeite, de sorvete. E é isso. Então, é PAN que naveia, como eu sempre digo, e saúde! Tchau, tchau!